Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para o seguinte problema. A soma de dois números é 43, e um deles excede o outro em 5 unidades. Quais são esses números? Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! A soma de dois números é 43, e um deles excede o outro em 5 unidades. Quais são esses números? Professor, eu não sei, pois vamos determinar. A soma de dois números é 43. Não sei quais são esses números, professor. Quando nós não conhecemos os números na matemática, nós podemos usar letras para representá-los. Então, está escrito aqui, a soma de dois números é 43. Eu não sei quais são esses números, eu posso escrever assim, x mais y é igual a 43. Entendi, professor. Você não sabe quais são os números, você usou letrinhas para representá-los. Exatamente. Agora, a questão deu mais uma informação. Um deles excede o outro em 5 unidades. A gente pode supor que x excede o y em 5 unidades. O que isso significa? Significa que o x é igual ao y mais 5. Um deles excede o outro em 5 unidades. Quer dizer que um deles é igual ao outro mais 5 unidades. Beleza, professor. Entendi o que você escreveu aí. Mas e aí, o que eu faço para descobrir esses números? Ótima pergunta. Eu vou proceder da seguinte maneira. Já que eu sei que posso escrever x igual a y mais 5, onde tem x aqui, ó, eu vou escrever no lugar y mais 5. Veja como fica. y mais 5, que corresponde ao x, mais esse y aqui, ó, dá 43. E agora, professor, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode juntar esse y com esse y, ó. y mais y dá 2y. Então, ficamos com 2y mais 5, igual a 43. Agora, a gente pode subtrair 5 de um lado e do outro. Subtraindo 5 desse lado, esse 5 aqui some. Subtraindo 5 do outro lado, ficamos com 43 menos 5. Do lado esquerdo, ficamos com 2y. E do lado direito, professor? Aí você tem que dizer, 43 menos 5, quanto que dá? É fácil, professor, dá 38. Ótimo, até porque 38 mais 5 dá 43. Para continuar, a gente pode dividir de um lado e do outro por 2. Desse lado, esse 2 cancela com esse 2. Sobra só o quê? y igual a quanto? 38 dividido por 2 dá 19. Legal, professor. Então, a gente determinou o valor de um dos números. Um dos números vale 19. O y vale 19. Para determinar o outro número, basta vir aqui, ó, e trocar. Onde tem y, a gente vai pôr no lugar 19. Veja como é que fica. x igual a quanto? O valor do y, a gente já sabe que é 19. Então, 19 mais 5 será o valor do x. 19 mais 5 é muito fácil, dá 24. Legal, professor. Então, os números são 24 e 19. Tem como a gente conferir que essa resposta realmente está correta? Claro que tem. Vamos ver se a soma deles dois dá 43. Vamos verificar. 24 mais 19. 4 mais 9 é 13. Fica 3 e vai 1. 1 mais 2 mais 1 dá 4. Professor, a soma deles deu o mesmo 43. Agora, um deles excede o outro em 5 unidades? Claro que sim, professor. Pois o 24 é 5 unidades a mais que o 19. O 24 é o 19 mais 5. Então, a soma deles dois deu 43. E um deles é 5 unidades a mais do que o outro. Isso significa que a gente acertou. Os números são 24 e 19. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!